Rio de Janeiro, dia 6 do 11 de 2022, às 5h25 da manhã, do lado da Central do Brasil, o povo ali tomando café, todo mundo intocado debaixo das tendas, porque aqui no Rio fez um pouco de frio essa noite, o pessoal tudo aí, nas cabaninhas, nas barracas, aí tem mais gente pra lá, o pessoal já tá se aquecendo pra gente começar a cantar, porque a gente só pode cantar quando der 6 horas da manhã, não pode cantar antes, porque o pessoal do quartel tá dormindo, tem que haver respeito, coisa que muita gente não entende, o que é isso, olha o tanto de barracas aqui, que a gente dormiu, nós não vamos sair daqui, nós não vamos abaixar a guarda, então, estamos todos lutando pelo nosso país. Uai, seu app de vídeos curtos.